Jornalistas são agredidos. Isso aconteceu durante o coletivo de imprensa com Nicolás Maduro. Após a reunião no Ministério das Relações Exteriores, Seguranças do Presidente da Venezuela, a serviços de agentes do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional do Governo Brasileiro, agrediram fisicamente alguns repórteres. O incidente ocorreu durante uma entrevista com Nicolás Maduro. Os seguranças tentaram impedir a aproximação dos profissionais da imprensa. Durante o tumulto, um deles deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz. Devido à confusão, não foi possível registrar as imagens do momento exato da agressão. As imagens disponíveis são do período seguinte. Outros jornalistas também foram agredidos. Testemunhas identificaram o agressor de Delis Ortiz como o agente destacado num vídeo mencionado. A repórter foi levada para uma sala do Ministério das Relações Exteriores, onde recebeu atendimento médico e encontra-se bem. Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores expressou seu pesar pela agressão aos profissionais de imprensa e assegurou que serão tomadas medidas para investigar a responsabilidade. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República emitiu uma nota, solidarizando-se com a jornalista Delis Ortiz e condenando veementemente qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirmou que todas as medidas necessárias serão tomadas para evitar a repetição de episódios semelhantes. Nada mais do que força do hábito, eu acho, hein, Paulinho? Estão acostumados a tratar lá, os jornalistas de lá dessa maneira, estão pensando que aqui é do mesmo jeito. Ué, mas lá não é democracia? O Lula não falou que lá é democracia? Eu não disse isso. O Lula disse. É, o Lula. Exatamente. Se lá eles são tão democráticos e o que se fala sobre a Venezuela é narrativa, o comportamento desses agentes aí, não está muito de acordo com o que disse o nosso presidente, né? Aliás, eu fiquei curioso, né? Onde é que estão aqueles que assinaram aquela carta pró-democracia no ano passado, que foram fazer o drama na imprensa? Olha, nossa democracia está em risco. Meu Deus do céu. Onde é que estão esses cidadãos? Sumiram todos? Ninguém se manifesta agora vendo o atual presidente caminhar de braços dados com um ditador que mostrou agora aí o seu comportamento diante da imprensa? Isso porque ele está fora do país dele. Você imagine o comportamento desses cidadãos, desses agentes lá da Venezuela, né? No qual o nosso presidente disse que é um país democrático, né? Se estivesse lá, então tinha todo mundo caído no laço lá, vamos dizer assim, no ditado popular, né? Onde é que estão os defensores da democracia do país, que estavam preocupados, assustados com o rumo que o país nosso estava tomando? Estão aonde agora? Escondidinhos? Embaixo do tapete? Com medo da atual democracia que nós estamos vendo escancarada nos nossos olhos? Apareçam defensores da democracia. É, lamentavelmente, né? Esse foi um gesto de truculência desses agentes de segurança lá do Maduro, né? Que agrediram essa repórter da Globo, da Rede Globo, Adélio Zortiz E também mais dois jornalistas, dois homens Um levou um safanão também, o outro foi puxado pelo braço, enfim Cenas lamentáveis aí, né? Cometidas aí dentro de um órgão público, né? Por gente, né? Da segurança do Nicolás Maduro, né? É uma coisa que repercutiu mal, né? Ontem, né? Ontem o próprio apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, né? Ele Leu uma nota de repúdio, né? A agressão do jornalista da casa Mas, lamentavelmente, não estranhem cenas dessas se repetirem no futuro Com relação a outros ditadores que irão visitar o Brasil E é engraçado, né? Que a Justiça Brasileira, o governo brasileiro emitiu nota Dizendo que vai apurar as responsabilidades Até parece que vão punir os agentes do Maduro Estão recebendo o ditador aqui de braços abertos Oferecendo jantares para ele e para toda a sua comitiva Que vão punir realmente os agressores aí do jornalista E aí E aí E aí